Música Música Tá tomou café, Jaf? Não Deixa a gente pra fazer um vídeo aqui Pode ir preparando então a massa Tá? A gente precisa de muita coisa pra Pra lá não, né? A gente vai botar Aquelas peças lá Se der sim, se ficar bonito o corte A gente já coloca, já deixa logo pronto Mas vamos, estanta agora com isso não Faz a pé molinho Cola ali primeiro Faz o que? Meio balde, né? É, acho que meio balde dá Porque vai dar pouca coisa Se tiver até meio balde Vai ser muito Não esquece que ali, bota bastante Tem aquela peça lá, né? É É meio balde Meio balde dá Vai tomar café Dormir lá na lareira Quentinho, mas Tiro o áudio, né? Que a gente tá falando E bota só a luz É um videozinho diferente, né? É sim, né? Só a gente tomando café da manhã Não Tem muito video que o senhor coloca aí Às vezes, que eu acho Eu Acho muito bom Eu posso botar seus videos com a família O Alteve agora Fiscarinha Uma vez Você vai ir pra igreja Maneiro, né? É O pessoal vê que nem tudo É só É cavalo Vê se eu também tava falando sobre isso É Porque senão Você Tem que tomar cuidado Pra você não fazer da tua vida Um lugar de escravidão É bom trabalhar, Alves A gente O trabalho A Bíblia fala Que o trabalho dignifica o homem Mas a Bíblia também fala De você ter lazer, cara Você curtir Salomão falou Que a gente deve Curtir, né? Em outras palavras Eu não falo assim Mas você deve curtir O fruto do seu trabalho Você vai virar um escravo De você mesmo Deixa eu só falar aqui Então você tem que ter um muito cuidado Pra você não virar um escravo Pra você se fazer um escravo Se você parar uma hora Você fala assim Poxa Eu nunca fui Eu não levo mesmo Pra praia As crianças Eu não passeio Se você chegou no momento Que você tá percebendo Que isso não acontece Com a gente contigo Tá na hora de você mudar Seu tempo vai passar E você vai fazer o que? Vai só trabalhar a vida toda? Isso acontece mesmo Mas Tem que se divertir um pouco Entendeu? E às vezes Eu tô falando Que eu particularmente Muitas coisas Eu pego direção mesmo Porque às vezes A gente tá Dentro desse negócio Vivendo isso A gente não percebe Sim É isso que eu tô falando Eu tô falando Percebe A vida vai muito além A vida vai muito além Só de trabalho Ó Você tem que ter um tempo Pra Deus O mais importante De tudo que você fizer na vida Dê um tempo Na sua vida Pra Deus Não seja Sabe Aprende Aprende A parar um pouco E conversar com Deus Isso ajuda muito As pessoas hoje Tão na correria Que ele não tem tempo Ele tem tempo Pra tudo no celular As pessoas Não tem tempo Pra orar As pessoas Não tem tempo Pra conversar com Deus A vida corrida E às vezes Se você conversar Um pouquinho Com Deus A coisa Ficaria melhor Tem hora Eu vou dar um orçamento Que eu oro Senhor Eu sou aquela pessoa Que ela possa me olhar Diferente Quando eu entrar ali Me ajuda A fechar Que ele trabalha Com meu sustento A Bíblia fala Que Deus ama o trabalho É uma coisa tão incrível Cara Trabalho Que Deus gosta do trabalho Eu acho que é Isaías 64 4 Não sei se é Eu gosto dessa escritura Porque nunca se viu Nem Dante Se conheceu Um Deus Além de ti Que trabalha Para aqueles Que nele confiam Deus trabalha Quando a gente confia nele Então Eu não tenho medo Que eu estou te falando aqui Eu não tenho medo De nada Nada Eu sou ousado No sentido De confiança Em Deus Eu confio Muito em Deus Às vezes eu vejo as pessoas Ah, porque no meu bairro Não tem trabalho Se não tem Deus vai abrir a porta E você vai ter Então você tem que confiar Porque se você confia A Bíblia fala Deus trabalha Para aqueles Que nele confiam Então Quando eu leio na Bíblia Falando que Deus Abriu o mar Quando eu leio na Bíblia As histórias bíblicas Cara Eu creio em cada detalhe Do que está escrito ali E eu creio E eu falo para você Do mesmo jeitinho Que Deus trabalhou Deus trabalhou Na nossa vida O problema É que as pessoas Não creem As pessoas estão Faltando confiança Em Deus Eu também aprendi Sim Ah, eu tenho muita confiança Eu tive Pode ver Repara uma coisa Só no meu canal Não tem medo de nada Não tem medo de nada Não tem medo de nada Não tem medo de ninguém Quem tem Deus Quem foi assustado Com nada não É igual É igual Uma criança Por exemplo Ali tem uma geladeira Não tem? Uhum Se você Se você chega Na casa da sua mãe Você não pede Para abrir a geladeira Da sua mãe Você vai e abre Uhum Mas a geladeira Não é da sua mãe Não é do seu pai É Mas você não se sente dono Então você abre Agora se você Você chega na minha casa Você pede para abrir a geladeira Porque você não é dono Tem muita gente Que ele não tem comportamento De filho de Deus Ele vai na geladeira E fica pedindo Tudo que Deus tem é teu Você não precisa pedir Para abrir a geladeira De Deus Você tem que abrir E pegar a tua benção Aí as pessoas Fica com medo Se aproxima de Deus Com medo Isso não é comportamento De filho O filho não pede Meu filho Jesse não pede Para abrir a geladeira Ele vai lá E pega a água Sem ninguém mandar nada Natan não pede Pai posso abrir a geladeira Ele abre a geladeira Mas por que? Mas a geladeira não é minha? É Mas ele se sente dono Por que? Porque ele é filho Agora quando você tem Sentimento de filho As bênçãos que Deus tem Você não fica pedindo não Implorando não Você vai e pega Aprende a ir e pegar Entendeu? É isso que eu estou falando Não fica pedindo a Deus Toda hora não Tem hora que você tem que agir Fica só pedindo Senhor me abençoa Me abençoa Me abençoa Já está ali a bênção É tua A Bíblia fala que Deus Já te deu a vitória Mas você não tem que pedir não Já te deu a tua Você tem que ir lá e pegar Agora Para isso tem que ter o que? Coragem Me abençoa Eu não sei se você tem que ir 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 Eu não sei se você tem que ir